O carro da pamanha inventa de aparecer agora porque eu vou gravar o vídeo Tô aqui esperando pra começar Gente, é sério, eu vou gravar com o carro da pamanha aqui mesmo E com o bebê aqui falando aqui atrás Então se por acaso vocês escutarem ruídos e barulhos ao fundo, relevem, por favor Porque eu preciso falar sobre isso Hoje eu vim falar aqui, gente, sobre como é a vida de um youtuber iniciante Um youtuber pequeno que não é famoso ainda O que ele escuta, como lidar, sabe Conversar um pouco com vocês, na verdade, sobre esse assunto Porque eu creio que seja muito importante Se você chegou agora no canal Eu sou a Luana Gomes, muito prazer em te conhecer Esse é o canal Cantinho da Benção Se inscreve aqui no canal Deixa o like aí nos vídeos Tem muitos vídeos legais, o conteúdo aqui é bem diversificado E eu espero que você goste Eu escuto muitas coisas que eu creio que vocês, que também são assim como eu Que tem um canal pequeno, não é, assim, conhecido nas vizinhanças Eu creio que vocês escutam isso também Vou falar aqui pra vocês as frases mais comuns Tipo, quando eu chego no mercado Qualquer local, assim, que estão falando, alguma coisa E eu falo assim, ai que legal, algum assunto E eu falo, ai eu vou gravar um vídeo sobre isso Já gravei um vídeo sobre isso, tem um vídeo falando no meu canal E as pessoas falam Canal? Sabe, quem ainda não sabe Que canal? Como se fosse uma coisa de outro mundo E gente, ser youtuber não é uma coisa de outro mundo Nos dias de hoje, youtuber já é uma profissão reconhecida A gente já sabe que é uma profissão séria Mas muitas pessoas ainda não compreenderam As pessoas têm uma visão muito equivocada Quando a gente fala a frase youtuber Youtube, gravar vídeos E eu creio que seja um preconceito Porque as pessoas estão falando do que elas ainda não conhecem Porque quem conhece uma vida de youtuber mesmo Sabe que há um empenho, há um esforço que dá trabalho E não é fácil você ganhar dinheiro com o youtube Você viver do youtube Porque até se tornar uma profissão Você tem que trabalhar muito Se você se desgasta, você se doa demais Porque você trabalha com a mente Você tem que estar ligado, atualizado Nos assuntos, nos temas Do que as pessoas estão mais em alto Do que as pessoas querem ver no seu canal Buscar conteúdo, criar conteúdo Editar vídeos E você tem que ser muito criativo E se virar assim Em meio de uma atividade Você tem que sair fazendo um monte de coisa Ao mesmo tempo E para quem tem outro trabalho Para quem tem uma vida cheia de coisas De tarefas para realizar Juntar o fato de ser um youtuber Ainda dá mais trabalho Porque a pessoa vai ficar mais cansada ainda E as pessoas não reconhecem isso As pessoas acham que é simplesmente você se arrumar Falar qualquer besteira A fechar a câmera e pronto E é isso mesmo E não dão valor Aos youtubers pequenos Que não são famosos Só quem é famoso As pessoas acham que quem é famoso É que trabalha mesmo Tal Quem tem o reconhecimento das marcas E quem não tem É tipo Nada Um lixo As pessoas se esforçam tanto Ralo tanto As vezes eu ralo tanto Para postar um videozinho Mais ou menos Para vocês Porque eu estou dizendo mais ou menos Porque eu não tenho a câmera Com a qualidade que eu queria O editor de vídeo melhor Então assim Quando eu posto um video Fica parecendo assim Ah, não é nada demais Mas eu tive trabalho Para fazer aquilo Sabe Eu tive trabalho Para fazer E é bom Que seja reconhecido isso É bom Que as pessoas entendam Que é uma coisa séria Não é tipo Você querendo se mostrar É engraçado Quando você está em algum lugar Falando sobre determinado assunto E aí você fala Pelo menos eu, né As vezes eu falo Ah, já gravei um video Sobre isso Aí as pessoas ficam Um video Como assim? Ah, não Porque eu tenho um canal No Youtube, né E eu falo sobre essas coisas Algumas coisas legais E esse assunto Eu já abordei no meu canal Aí as pessoas ficam Olha essa cara Sabe Como se fosse um ET E você está ganhando muito dinheiro As pessoas acham Que você que faz Num dois vídeos E já está rico Você está ganhando dinheiro E quando eu falo Quando eu respondo assim Já Já recebo As pessoas acham Que nossa Eu estou ganhando rios de dinheiro Eu estou nadando assim No dinheiro E as marcas já estão Atrás de mim Correndo doida Sabe Porque eu estou famosa Já porque eu estou ganhando dinheiro Então as pessoas ficam assim Quando você fala Que ganha dinheiro As pessoas fazem essa cara Como se você já Meu Deus Como eu não sabia Que essa menina Já está sendo reconhecida Na cidade Trabalhando Ganhando com o Youtube E eu ainda não sabia As pessoas se espantam E outras pessoas também Desprezam Tipo assim Não é de coisa O Youtube Vai trabalhar Vai procurar o que fazer Porque é desocupado Que fica gravando o vídeo As pessoas tem muito isso E tem também Gente Os invejosos Sabe Que fica com inveja Realmente De você Ter coragem Pessoas falam Criticam Mas muitas delas Não tem coragem De fazer o que você Teria coragem De fazer De expor A sua cara Na internet De falar Sobre determinados assuntos De criar conteúdo De ir Atrás das coisas E mostrar Comprar um produto Gastar o seu dinheiro Para comprar um produto Para falar para as pessoas Se é bom Para dizer Olha Isso aqui não vale a pena Não gaste seu dinheiro Pensar no próximo Mostrar o preço de alguma coisa Gravar um vídeo Sobre determinado assunto Que vai ajudar as pessoas As pessoas não tem coragem De fazer isso E fala que é besteira O que me incomoda Na verdade Eu vou falar o que me incomoda São as frases Do tipo Irônicas Irônicas Não sei se é essa palavra Mas As indiretas Sabe As piadinhas Essas coisas que não são assim Faladas abertamente São faladas na brincadeira Brincadeira Mais que na verdade Que é falar O que a pessoa realmente acha E assim Eu vou dar um exemplo aqui Para vocês Por exemplo Estão uma roda de amigos Estão conversando Não digo nem amigos Mas conhecidos em algum lugar E aí alguém fala assim Quando você chega Aí Chegou a blogueirinha A blogueirinha Olha a blogueirinha Tem gente que fala isso Brincando Na esportiva legal Para te animar Para te incentivar E a gente percebe Quando é Mas tem pessoas que falam Ridicularizando mesmo Sabe Falando Com essa cara Gravando um vídeo Para o Youtube Ai Desocupada mesmo Então assim Tem muito isso Muita essa questão De Você está em algum lugar Tirando uma foto Vai postar isso também No canal Tudo posta no canal Sabe Essas coisas assim E outras pessoas Que são inconvenientes Que chegam E falam assim Você está ganhando dinheiro? Já Já estou ganhando Quanto você está ganhando Por mês Já é Uns dois mil Por mês Porque se for menos Do que isso Não vale a pena não Você vai ficar falando Mostra na internet Para ganhar menos do que isso Eu mesmo só gravaria Vídeo se fosse Para ficar rica Eu mesmo Quem não faça Vídeo Para ganhar esmola Ainda bem Que eu não preciso Dessas coisas A pessoa está Um indireto Direto Porque ela está falando Que você está fazendo isso Está gravando um vídeo Para ganhar esmola Gente Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Como que a gente Deve reagir Nesses momentos Quero falar para vocês Momentos inconvenientes A gente ignora Esse é o meu pensamento Eu simplesmente ignoro Quando eu vejo Que uma pessoa Já vem com deboche Já vem com alguma coisa Assim Só quer ser Tassela Coleia Só quer ser Evelyn Hagley Tipo que fica Citando nomes De pessoas Que tem um canal maior Para exemplificar Que a pessoa está imitando Querendo um dia Ser como elas E eu não tenho nada Contra Que a pessoa tenha Alguém como inspiração Isso é algum problema Se for Se a pessoa quiser Ser como determinada pessoa Não tem problema Gente Pelo amor de Deus Outras pessoas Perguntam assim Nossa Mas você não tem vergonha De falar De mostrar a cara Na internet Assim Direto Todo dia A vergonha Eu tenho de pecar De pecar Contra o meu Deus De fazer o que é errado De induzir as pessoas Ao erro E isso eu tenho vergonha Quando eu peco Que eu me arrependo Eu digo Eu estou envergonhada Do que eu fiz Porque é disso Que a gente tem que se envergonhar De pecar contra Deus De fazer o que é errado De falar por trás De ser falso com o próximo Disse que a gente tem que se envergonhar Mas devia que compartilhar A experiência com outras pessoas Quantas amizades Eu não já fiz Através desse canal Muita gente Eu não me arrependo Em um minuto De ter feito esse canal Porque aqui realmente É o meu cantinho da bênção É onde eu venho Às vezes eu não estou nem tão bem Às vezes eu tive um dia mau Às vezes eu tive um dia péssimo Estou triste E eu sento aqui Para gravar Para falar com vocês E eu me animo Sabe Eu vou procurar um conteúdo Para falar Um assunto para falar No canal Trazer alguma coisa diferente E isso Traz alegria De ficação Para mim também Então não é só Ah, eu quero ser blogueira Um centavo Eu nem sabia Falar, né gente Você sabe Você sabe Quando alguém está sendo sincero Ou quando alguém está debochando É simples Estou tanto Mais vídeos Mais vídeos Sobre youtubers Pequenos Sobre youtubers iniciantes Eu estou pensando em fazer Um vídeo sobre dicas Para quem está começando agora Do zero, né Que tem pouquinhos inscritos Então falem Deixem o like Falem para mim Que eu voltarei aqui Com certeza A abordar esse tema Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo E até o próximo vídeo